Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cuidados que você tem que ter com o PIX ao fazer um PIX, o que vem acontecendo com o PIX é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal abraço pra você, abraço aos membros, abraço pra toda a galera que participa das lives aí galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? dá uma olhadinha aí as dois ali, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master abraço pra todos aí gente, dentro do nosso quadro Segurança da Informação eu quero passar pra vocês sobre a segurança que você deve ter com o PIX o que vem acontecendo com as pessoas junto ao PIX as facilidades que o PIX trouxe e os golpes que estão caindo também não é de hoje que aqui no canal eu falo com vocês referente a segurança da informação onde vocês precisam tomar cuidado contra o PIX a nova ferramenta criada pelo Banco Central junto às instituições financeiras que no piscar de olhos o PIX aconteceu exatamente assim você faz uma piscadinha assim, ó e o PIX aconteceu como assim, Leandro? exatamente como eu vou falar pra vocês gente, vocês sabem muito bem que o PIX basta você ter algumas chaves escolhidas pelo usuário para fazer a transferência automaticamente para a outra pessoa ou para a outra instituição bem simples assim basta você escolher então as chaves que o Banco Central disponibiliza pra você junto à instituição pela qual você tem conta por exemplo, você pode escolher uma chave aleatória uma, duas, três chaves aleatórias você pode ter aí a chave através do celular a chave através do CPF através do CNPJ e através do seu e-mail por isso é muito rápido e fácil você fazer um PIX inclusive fazer um PIX pela agência e conta na qual você tem relacionamento ou para a outra pessoa que você quer fazer a transferência você pode fazer um PIX através da sua conta da sua movimentação que você tem com a instituição e o volume diário que você pode fazer a transferência isso vai ser de cliente para cliente de usuário para usuário por exemplo, se a sua instituição no seu pacote de serviço você pode fazer TED, por exemplo, de R$2.500 por dia o PIX será exatamente igual se na sua instituição você pode fazer R$50.000, R$100.000 de PIX por dia dentro do horário comercial você também poderá fazer essa quantidade e esse volume de PIX também fora do horário que você possa fazer a transferência o PIX também será bloqueado naquele momento então tem que tomar cuidado geralmente as pessoas falam assim é 24 horas o PIX, realmente é 24 horas para alguns usuários o PIX dependendo do horário ele não é permitido fazer então este é uma segurança que os bancos têm com o seu usuário também ou ainda eles diminuem o volume de valor que você pode fazer por determinado horário junto à instituição por exemplo, depois da meia-noite geralmente cai o volume de PIX ou seja, cai o valor que você pode fazer se cair para R$500,00 é o volume máximo que você poderá fazer então de R$500,00 com o PIX agora, e os cuidados com o PIX? muitas pessoas participam de grupos dentro das redes sociais onde uma cambada de pessoas mal intencionadas esses vagabundos continuam dando golpe à torta e à direita nos grupos por exemplo, clique aqui e mande um PIX para que você receba um cartão de crédito clique aqui para que seu dinheiro renda mais e as pessoas acabam enviando um link para as pessoas que são despreparadas ou que não têm o conhecimento acabam então enviando um PIX para esses grupos do WhatsApp grupos de Facebook, grupo de Instagram, de Telegram e outros mais fazendo assim com que o usuário caia na tentação de ter um produto de ter um benefício melhor, na verdade, caindo em um golpe na verdade, funciona mais ou menos assim imagine você estar em um grupo do WhatsApp com 200 pessoas participando neste grupo e um desses grupos, eles mandam para vocês que foi aprovado em determinado cartão de crédito e para isso basta você enviar um PIX para essa chave aleatória que ele colocou que a pessoa que vai receber o PIX vai te mandar um cartão com limite estrondoso e aí a pessoa acha que é verdade porque eles fazem Photoshop eles metem o limite deles baseado a fatura de cartão de crédito eles adulteram o limite do cartão de crédito adulteram inclusive o número do cartão de crédito para mostrar que é tudo verdade e aí então eles colocam o limite de 35 mil reais, por exemplo, no cartão de crédito e pedem para que você envie uma chave via PIX para essa pessoa que ele vai te dar um cartão exatamente igual com o mesmo limite que eles estão fazendo então é isso que vem acontecendo e outras coisas mais como por exemplo, você vê ali o pessoal fazer vendas de produtos na internet e fala, olha, esse produto está com mega desconto basta você enviar um PIX aqui agora que esse produto chega na sua casa rapidinho rapidinho e na verdade é um golpe que você está caindo a outra facilidade que você tem de tomar cuidado é quando for fazer então a transferência de PIX para aquela pessoa por exemplo, quando você for fazer um PIX observa o nome do usuário o nome para quem você está enviando porque geralmente eles podem mudar a chave do PIX enviar para você uma chave falsa e aí você acredita que está enviando para a pessoa pela qual você tem interesse de enviar o PIX depois ele justifica que não recebeu o PIX ainda você vai olhar o nome da pessoa para a qual você enviou não é a mesma pessoa por isso tem que ficar muito atento e conferir detalhe por detalhe não é porque o PIX é instantâneo que é rapidinho que você deve clicar exatamente como o PIX faz você precisa fazer o que? olhar para quem você está enviando o PIX você está comprando um produto é de pessoa física ou de pessoa jurídica você está comprando um curso de pessoa física ou pessoa jurídica o nome que aparece é o nome de uma pessoa ou é o nome de uma empresa sempre ficar atento aos detalhes que o PIX está solicitando para você você está enviando via chave aleatória é muito rápido então clique na chave aleatória para a qual você quer enviar e confere minuciosamente se o CPF bate se o nome bate se o valor é esse mesmo que você vai enviar se você estiver enviando via telefone via número de chave através do telefone confere se esse telefone está no nome da mesma pessoa porque geralmente essa pessoa cadastrou o telefone na chave PIX o número do telefone ele não cancelou então ele tem o número de telefone para ele e o número de telefone para outra pessoa e aí você pode enviar um PIX para uma pessoa que não é a mesma na qual você está enviando verifique se o e-mail é o mesmo pois por causa de uma letrinha pode ser enviado então o seu PIX para uma pessoa que não seja na qual você tem interesse de enviar então detalhe por detalhe para o PIX é muito importante pois a pessoa está agora muito mais desatenta para o PIX do que para o TED e o DOC porque antes o TED e o DOC a pessoa conferia agência, conta, CPF, CNPJ, valor, número do banco tudo certinho agora com o PIX não por ele ser instantâneo a pessoa escolhe uma das cinco chaves então ele acaba ficando desatento porque ele pode fazer pela chave aleatória, pelo telefone, pelo CPF, pelo e-mail ou pelo CNPJ e acaba então não conferindo os detalhes importantes que devem ser feitos na hora de fazer a transferência e depois que ele clica em confirmar o PIX foi enviado e geralmente quando é enviado para uma pessoa errada ou para um golpista jamais ele vai devolver para você o valor ou seja, você acaba perdendo o seu dinheiro e dependendo do valor que você está enviando você vai perder muito, 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 muito como está acontecendo aí nas redes sociais vocês vendo aí matérias e matérias de pessoas caindo em golpe do PIX eu espero que com esse vídeo vocês fiquem atentos não caiam na armadilha do golpe dos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram e outros mais na qual as pessoas estão praticando golpes uma atrás da outra para que o usuário honesto, decente, idôneo caia na tentação da armadilha do golpe do PIX, tá certo? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro Segurança da Informação aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus